Música Oi galera, a gente vai ver muitos bichos e dá muita comida pra todos os bichos A gente vai ver cavalo, vaca, galinha, muitos bichos, até jumentos Ixi, mano A gente vai ver que ele vai ver que ele vai ver Me, too, for a second to go, but they're not. I thought those were in green one. It's broken. Go. Go, go, go. There's an oxy. What are you seeing? There's a body. There's a body? You want to see, little boy? There's a body. Oh, 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 gorilla. Go, Iago. There's a body. Yes. It's true. Go, Iago. Go, Iago. That's a giant pig. And that's a giant pig. Oh, it's so big. Go, Iago. Uh-huh. This is how the... Oh, it's so big. It's so big. I hate it. 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 Oh, my God. Wow. It's so big. Take care of it. You want to see the horses? You want to see? I don't know. I hate it. Look at the car, Iago. I love it, Iago. I love it, Iago. I love it, Iago. It's a lady, Iago. It's a boy. It's a boy. It's a boy. Oh, my God. That's a boy. Oh, my God. Está aqui na Ásia Eca, que porco nosso Esse é um verdadeiro porco Tem gente maior do que esse, não pode ver É um cocô, Yachty É um cocô, Yachty Eu quero pegar a pão O que é isso? E agora, hein? Vamos fazer o que? Agora quando a gente estava andando, a gente ia com isso. Uhum. E a gente fez xixi nas calças, pequeno. Uhum. É isso aí. Vamos lá. 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 Amém. 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 Quer dar comida aos bichinhos? Mãe! O que tem ali? O que? Amém. Não quer entrar nisso, é ao contrário, lá no outro lado. Tchau! A gente pode tirar aqui? Olha! A gente pode tirar aqui? 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 Tchau! Segura! Pega a comida! Não, não bote não É de brincadeira Ei, está lá em cima Vamos, papá Tem um gorila grande também Vamos, papá Vamos, papá Vamos, papá Vamos, papá Vamos, papá Vamos, papá É o que é isso? Vamos, papá 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 Oi Pode entrar? Pode? Olha, mulher Ah, eu vou entrar então, tá? Vamos, papá Igi, vovó Cadê a coi? Vou entrar Vou entrar A CIDADE NO BRASIL 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 BORA A CIDADE NO BRASIL 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 Você tá vendo o cocó, Yatia? Isso que ele não come isso, não. O que eles comem? Ó, tá vendo que tá aí, o monte ele não come. Olha a galinha aí, ó. Ah, a galinha come folha. As galinhas. Vai, desce! Vamos comprar caras, tem um monte de caras também. Eles não comem caras. Vai, desce! Você não tá descendo. Vai, bota. Vai, bota. Não, você não vai conseguir. Vamos pelo outro lado, que vai para a roda. Aí, a coisa que tem. O cal, chama o cal. Aí, já diminui o cal. Não é jogando, não, gente. Ele vai comer. Vai, ó, lá vem. Vamos ver de quem ele vai comer. Vai lá, bota. Vai lá, bota. Vai lá, bota. Vai, Estela. Vai, Estela. me ajudar isso aí é o que? banana aí? o que é a dog? oh sim, ele ama você o que é a mamãe? o que é a dog? eu não vou perder muito você está comendo? na verdade, eu me sinto muito o que é a dog? 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 ouoi ooi oiii Olha quantos carros que eu tenho para você, boy! Oh, Chloé! Olha aqui uma apple! Olha aqui!